Para compreendermos melhor o que é a Igreja de Deus que somos nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós podemos notar na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, tanto no Evangelho como nas cartas dos apóstolos, nós temos bonitas imagens da Igreja, a imagem fala, a imagem ensina e dá a entender o que seja de fato a Igreja de Deus. Nós temos, por exemplo, no próprio Evangelho, o Nosso Senhor usando as parábolas, e nas parábolas, quantas imagens existem com relação à Igreja, para descrever a Igreja. A Igreja, primeiro nós temos a imagem da semente, quem não se lembra da semente que é lançada em terra boa, mas também lançada em terra pedregosa, etc. A semente que é do Reino de Deus, as imagens da Igreja, por exemplo. E é como o grão de mostarda, é outra imagem. A Igreja também é como um fermento, no meio do mundo, dá crescimento a esta massa, mas o crescimento da vida de Deus ali dentro. Enfim, várias imagens. Mas há uma imagem que o Conselho Vaticano II, na Lumen Gentium, quis estender mais, explicar mais. A Igreja é o corpo de Cristo. Esta imagem vem, sobretudo, do apóstolo São Paulo, e depois também do apóstolo São Pedro. São Pedro fala da Igreja como o edifício de Deus. Neste edifício, nós somos as pedras vivas na construção da Igreja. E o apóstolo São Paulo, ainda nessa metáfora, ou nesta imagem, ou parábola, se quisermos chamar assim, bonita, expressiva, é a Igreja, o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, porque Jesus Cristo é a cabeça deste corpo. Então, nós somos membros deste corpo, membros de Cristo e membros uns dos outros. Todos formando o corpo de que Jesus Cristo é a cabeça. Da cabeça vem toda a vida, vem todo o pensamento, vem, portanto, a existência concreta de uma Igreja em ação neste mundo. É o corpo de Cristo. Por isso mesmo, com relação ao corpo de Cristo, vale a pena lembrar esta imagem do Papa Pio XII, na encíclica sobre o corpo místico de Cristo. É o Espírito Santo alma deste corpo, que é a Igreja. Alma. E por isso mesmo, a conclusão é a de São Paulo. Cristo, amor à sua Igreja, entregou-se por ela, querendo que ela se apresentasse a Ele, santa, irrepreensível, imaculada, gloriosa, sem mancha, sem ruga. Enfim, uma Igreja que fosse, de fato, a apresentação sensível, viva, do próprio Jesus Cristo, existindo, vivendo entre nós e exercendo a sua missão salvadora no meio da humanidade. Nós somos este prolongamento de Jesus Cristo. Nós somos, portanto, gloriosamente, responsavelmente, a Igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, corpo de que Jesus Cristo é a cabeça. Legenda Adriana Zanotto